Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, tomara que você esteja O vídeo de hoje é um pouco nostálgico Porque assim, ai como estamos Nostálgico Quando a gente lembra das coisas antigas Né Fubá? Eu falei assim Vou dar uma fuçada nos brinquedos que a gente queria Quando a gente era criança, sabe? E eu vi um na lista que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês Que ai gente do céu Chegou a partir meu coração porque eu lembrei Que era assim uma coisa, foi um desejo De infância meu, mas eu não tô falando isso Porque eu quero que vocês mandem pra mim Pelo amor de Deus gente, não vá confundir E nem vá mandar, porque senão O monte de vocês mandem e fica cheio Do meu brinquedo aqui e não dá certo Eu vou contar a história do brinquedo quando chegar a hora dele aqui Mas ai a hora que eu vi, nossa Chegou a lacrimejar meus olhos Meu Deus, nem lembrava que eu queria tanto Aquele presente, mas isso é quando eu era criança Agora sinceramente Eu não vou ter o que fazer com ele Bom, eu vou mostrar aqui Fubá, os presentes Tem a coisa que eu queria, tem a coisa que Meus amigos queriam, mas é brinquedo Da época dos seis Brinquedo antigamente né Fubá Antes de mostrar os brinquedos Que é assim o sonho de natal da turma Se inscreva, com o sonho do meu natal Agora que você se inscreva Não seja coração peludo Pelo amor de Deus gente Se no prêmio natal você está assistindo Sem estar inscrito, você não tem coração Pode amarrar tudo na mão dos seis E pinchar pro gato Então se inscreva Fubá Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro youtube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeos no celular dos seis Aperte o sininho também pro youtube Avisar vocês que tem vídeo novo Vamos dóiado esses brinquedos então Música Ai Fubá do céu O primeiro é esse daqui ó Lembra do comercial? Lango, lango Lango, lango Lango, lango, lango Era os bichinhos feios De plástico, duro E tinha gente que dava langa langada Na cara de alguém Eu nunca tive esse Eu não tive o prazer de ter Fubá Que eram os fantósques Você enfiava a mão por debaixo Desde assim na roupinha E tinha os botãozinhos que você apertava Conforme você apertava o botãozinho E dava soquinho né Eu morria de vontade Tendo lango, lango Eu chegava meus amigos Deixa eu brincar com seu lango, lango O pior desses brinquedos Que não tinha como brincar em dois É que você tinha que esperar O seu amigo rico Enjoar Pra depois você poder brincar também Mas ai gente do céu Vocês tiveram o lango, lango Vai escrevendo aqui embaixo Eu tive, eu não tive Mas eu queria o lango, lango Fubá Mas esse não é o presente Que eu falei pra vocês Que é aquele Né Que era especial pra mim Vamos pro próximo Ai Fubá do céu Vocês lembram do Desse minigame aqui? Dizem que tinha mil jogos Não, noventa e Novecentos e noventa e nove Jogos Tô falando demais Já aqui ó Tá escrito Cento e dezoito em um Mas não tinha cento e dezoito Jogo mais nunca Desse Brasil Foi o primeiro fake news Que inventaram né Tinha até uma musiquinha né Olha lá ó Esse eu tive Fubá Esse daí vinha do Paraguai né Eu não sei como que a mãe Deu um desse pra mim Eu até hoje Tô indescritível Que a mãe deu um desse pra mim Eu gostava do jogo do carrinho E não mudava nada né Ia passando de fase Na verdade não era fase Ia ficando mais rápido Mais rápido Os olhos da criança Já ia ficando vesgo Nossa Mas eu adorava esse joguinho Vamos ver o próximo aqui Ai Fubá Esse Quem tinha era meu vizinho O nome dele era Abdo Era não É né Não morreu Morava na rua Debaixo de casa E ele tinha Esse revolvinho Que nós comprava Era no camelô Que comprava Antigamente né O revolvinho do Rambo E daí ele vinha com um negocinho Assim redondinho Redondinho Fubá Cheio de espuleta E daí a gente pegava o revolve Tirava o tamborzinho Encaixava a espuleta E atirava Só que só fazia o barulho né Não dava pra matar ninguém O vô tinha feito pra mim Um revolvinho de pau Que atirava um pedaço de pau Qualquer hora eu vou vir fazer Esse revolve aqui pra vocês Fubá Eu sei fazer O duro é recortar né Porque daí precisa serrota O vô tinha um serrotinho lá Que era batata E daí eu tinha um revolvinho de pau E o Abdo tinha um revolvinho Desse de espuleta do Rambo Ah as vezes nós trocava né As vezes ela aceitava trocar Eu adorava brincar de revolve Fubá Não sei como que eu não virei um assaltante E a hora que atirava Eu fedia galinha queimada né Eu não sabia quem tava fedendo a revolve A hora é eu Ai que legal lembrar disso Ah e o carrinho de controle remoto Fubá do céu Esse eu nunca tive o sabor O prazer de ter E vocês tem uma ideia Eu nunca tive um amigo que teve E daí eu não podia Como que eu ia brincar? Que a gente as vezes A gente se humilhava Com os amigos ricos né Ficava ali adulando Adoçando Alisando Pra ver se eles achavam A gente brincar com o brinquedo deles Pra dizer que eu nunca brinquei com um Eu tive um amigo Que tinha o carrinho de controle remoto Mas o controle remoto Era grudado no fio no carrinho Quer dizer Você apertava o botão E tinha que sair correndo Atrás do carrinho Porque senão o fio não dava Foi a única vez Que eu peguei o carrinho De controle remoto Pra brincar assim Não foi uma coisa Que marcou meu coração não Mas eu tive vontade Fubá Era uma coisa que Tipo assim Ela tinha que ser muito rico Pra ter né E eu tava longe disso querida Bem longe O próximo Ai Fubá esse Esse Que eu falei pra vocês Que partiu meu coração Hoje é uma coisa superada Mas a hora que eu achei Essas imagens aqui Eu senti um aperto Que é a estrelinha Da turma da Mônica Fubá do céu E eu vou contar pra vocês Por que que Eu fiquei tão assim Querendo Uma vez Na Globo Foi lançado o filme Da Mônica Com a estrelinha Mônica Mônica Olha Oi Oi E tava anunciando Que ia passar Tava anunciando Que ia passar E eu fiquei doido Porque eu adorava A turma da Mônica E eu nunca tinha assistido Um desenho da turma da Mônica Antigamente era só na revistinha É igual hoje Que a gente vai no Youtube E tá lá escancarado Pra gente né E daí Ia passar o desenho Da turma da Mônica Eu falei Não acredito que existe desenho E daí eu tava assim Contando que eu ia assistir Contando que eu ia assistir Eu acho Que passava Depois da novela Não lembro que hora Que terminava a novela Antigamente A novela das nove Depois da novela Era a estrelinha E daí eu fiquei com a mãe Ali assistindo a novela Quando chegou na hora De passar o filme de estrelinha A mãe mandou eu dormir Fubá do céu Bateu um desespero Eu comecei a chorar Mãe do céu Eu quero assistir a Mônica Com a estrelinha E a mãe falando não A mãe falando não A mãe faltou bater em mim Fubá do céu Porque eu não queria dormir De jeito nenhum E daí ela desligou a televisão E fez eu dormir Eu chorei a noite inteirinha Eu chorei até adormecer E no outro dia Eu acordei tão triste Porque nunca mais passou Eu pelo menos Quando eu era criança Não lembro Nunca mais passou Depois de um tempo Foi lançado a estrelinha Que é essa que nós estamos vendo aqui Ela é minha melhor amiga Mônica A minha estrelinha É da Tectoy E eu fiquei assim Com a dor no coração Eu queria tanto ter Pelo menos a estrelinha Só que era considerado Brinquedo de menina E eu não podia na época Ai meu Deus do céu Que situação que eu passei Eu fiquei tão querendo Enfim Foi uma coisa Que eu não tive na infância Nem assisti o desenho da Mônica E nem tive a tarde A estrelinha E daí esses tempos Eu tava aqui em casa Deitado no sofá Pensativo De repente do nada A Mônica é a estrelinha Eu percebi Que eu podia Assistir Daí eu fui lá Cassei o desenho da Mônica Da estrelinha E assisti o desenho da Mônica Da estrelinha No Ai eu vou voltar a chorar já Assistir o desenho da Mônica Da estrelinha No 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 youtube E chorei Fubá de felicidade De poder ter assistido Porque eu Ai Eu quis tanto assistir O desenho da Mônica Da estrelinha E a mãe não deixou Eu não sei Se a mãe tava certa Por mandar eu dormir Aquele dia Mas não custava Um dia só Deixar eu assistir Né Eu tô chorando Mas é de felicidade agora Porque hoje eu posso assistir E eu assisti o desenho da Mônica Da estrelinha no youtube E daí passou A vontade Tanto de assistir Quanto de ter A estrelinha Mas ai Fubá do céu Que tristeza que eu passei Queria tanto ter assistido Mas assisti Desculpa gente Tô chorando Mas Não é de tristeza É de lembrar Do que que eu passei Ai que coisa né Como que continua o vídeo agora Ai meu Deus Eu sou chorão mesmo Gente do céu Vocês tem uma ideia Tem nada a ver com o vídeo Eu vou contar pra vocês Um filme que eu chorei Eu acho que tem da Netflix Chamou Invasão Zumbi É um filme de zumbi Se você chora Em filme Assiste esse filme Depois vocês contam pra mim Fubá do céu Eu terminei o filme em pranto Eu chorei de abrir a boca No final do filme Eu não posso contar O que acontece pra vocês Mas chorei 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 Ai Não lembro de ter chorado Tanto num filme Mas nem filme De romance triste Eu chorei Igual chorei desse no zumbi Se vocês gostam de zumbi E se vocês gostam de chorar Em filme Assista esse Depois vocês me contam Vamos pular aqui Que isso vai ficar nessa estrela Querida Vai ficar uma choração Como que eu saio num show Já vou pro sorriso desse jeito Isso aí são um amor Na minha vida Porque eu não sei Sabia Ai Tô com o nariz Tudo rinhento agora Ai Eu não sei o patins Eu Ai Eu queria ter patins Fubá Na minha escola Tem uma menina Que ela chamava Cheyenne Ela tinha Esse patins aqui Eu queria desse De botinha Com as quatro rodinhas Assim E ela andava de patins Eu lembro que era ela Parece Ai que vontade Que eu tinha De ter aquele patins Esse eu nunca tive Primeiro porque Quem tem o patins Não vai dar pro outro Não é igual um jogo de tabuleiro Que tem que jogar em vários Não é igual Por exemplo Aquele vai e vem Que a gente tem que jogar em dois O patins não querida Só se a pessoa for um saci Dar um pé pra um Um pé pro outro Sai a sacizada Tudo assim né Mas eu tive muita vontade De ter o patins Numa outra oportunidade Quando eu já era adolescente Eu tive um patins Mais daquele Falava roller in line Não é coisa que falava assim Que as rodinhas Tudo na frente da outra Eu tive esse daí Mas porque Eu roubei numa rifa Ai que vergonha Mas eu fiz isso Já faz tempo Já passou Deus já perdoou Meu amigo tava vendendo Uma rifa De patins E eu queria O sonho meu era patins É um outro sonho superado também E daí eu falei pro meu amigo Me dê a sua rifa Que eu vou vender pra lá Pra mãe Vender pra alguém Mas não é Que na verdade Eu tinha um espeinho Em casa Um espeio de dentista Não sei nem porque Que eu tinha aquele espeio Sabe aquele de olhar Buraco de dente Meio que revirei A rifa assim Enfiei o espeio Por debaixo Não deu pra ver o nome Ao contrário Pois marquei querido Ganhei a rifa Roubando sim Mas sem patins Jamais Ganhei Fiquei tão emocionado Como se fosse sorte mesmo Ai senhor Mas tive patins Né É uma questão de sobrevivência Andei de patins Andei que nem uma cadela No meio da rua Fui anos andando querida Vou lá pro próximo aqui Fubá do céu Ai fubá Vocês já tiveram esse? Esse aqui vinha no doce? Eu já tive fubá Não é um sonho da infância Mas a hora que eu vi Eu falei assim Ai vou colocar pro meio do vídeo também Porque ele tinha uma bolinha de aço E a gente tinha que ficar fazendo gol E eu só fui lembrar desse brinquedo Hoje a hora que eu vi As imagens aqui pra fazer O vídeo pro cês Nem lembrava mais da existência E lembrava disso? Então eu quis colocar aqui pro cês Fubá Não sei nem porquê Mas lembrou da minha infância Que eu brincava com esse bichinho também Com esse bichinho não Com esse campinho né Não sei onde que foi parar também Eu não tenho brinquedo De quando eu era criança Será que eu não zelava? Eu acho que a mãe jogava A mãe joga Ih A mãe tem uma mania De jogar as coisas da gente Sem avisar Que ó Deus que me perdoe Não pode deixar nada Na casa da mãe A hora que vem Ela jogou fora Uma vez Se vocês tem uma ideia Uma amiga minha É... Eu não sei se ela tava separando Do marido Não sei É uma história pessoal dela E ela só tinha roupa cara Caríssima E ela fez uma mala de roupa E falou pra mim assim Guarde na sua casa Depois eu vou buscar E eu peguei e escondi No guarda roupa E a mãe sempre teve A mania feia De fuçar as coisas da gente Pra vocês terem uma ideia Quando eu cheguei de Sorocaba Minhas caixas Veio tudo lacrada Escrito cozinha Quarto Sala né Pra gente poder mudar depois Depois a mãe não pegou a faca Não abriu caixa por caixa Pra ver o que tinha dentro Nossa a mãe me deu um ódio Me deu um ódio Não xinguei porque era mãe Mas eu falei pra ela Só ela perdeu alguma coisa Dentro das minhas caixas Nossa fubá do céu Eu fiquei por aqui Com a mãe dela Abriu todas minhas caixas De mudança E não se prestou nem ao trabalho De fechar as caixas depois Mas voltando A mãe foi fuçar o guarda roupa Não achou as roupas de mulher Não pinchou Fubá Eu acho que tinha uns 5 mil reais De roupa ali A mãe pinchou a roupa Da minha amiga Acho que com medo de eu usar Eu não sabia o que falava Com a minha amiga A sorte que a minha amiga era rica E entendeu Mas eu fiquei com ódio da mãe Outro ódio Dois ódio já Nossa eu fiquei com uma raiva Da mãe fazer aquilo A mãe falou que pinchou Porque falou assim Ah eu achei que não era de ninguém Mas na verdade Eu conhecendo a mãe que eu tenho Ela jogou de medo de eu usar Adiantou alguma coisa Fubá Hoje eu uso roupa de mulher Aqui pro sistema brasileiro De televisão Tu não sei se vê Quer dizer Não adiantou o preconceito da mãe né Foi lá de bituca Mexeu o que não era dela Jogou uma coisa caríssima Que não era dela E tô aqui querida Vivo feliz com roupa de mulher E as vezes eu uso Não ter preconceito Do fim do seis O que não adianta O que tiver de ser Ah de ser Ai fubá Esse aqui também Eu quis trazer né Porque Não era o seu sonho de infância também Mas era o brinquedinho Que a gente comprava no bar Colocava água dentro E assoprava E fazia o barulho do passarinho Não fazia Vocês já brincaram com esse também Eram os brinquedos tão inocentes Que a gente brincava né Mas eu adorava esse fubá Vocês já tiveram Conta pra mim Esse fubá Esse eu já tive Vocês já tiveram Carrinho do Alemã Nossa eu já perdi Uma unha minha Porque eu tava brincando Carrinho do Alemã Descendo a descida E eu coloquei a mão Assim por debaixo da rodinha E o carrinho passou por cima Arrancou a unha na hora Ai mas foi só berro meu Eu berrei querida Que eu olhei pra cima Eu cheguei a enxergar a lua em 3D Mas eu adorava Descer na ribanceira Hoje em dia A gente não pode mais fazer essas coisas Porque tem muito carro na rua né Antigamente quase não tinha carro Mas que delícia Que era brincar com meu carrinho do Alemã Ai qualquer hora eu vou fazer um Pegar uma tábua aqui Colocar as rolemãs E sair e brincar pra rua Nem que eu enche a bunda de strep E por último tem essa daqui Fubá do céu Que é a Coca-Colinha Vocês já tiveram? Acho que era uma promoção da Coca-Cola Não era? Ai eu não sei Eu sei que a turma falava Que se bebesse essa Coca-Colinha Era veneno né Eu não bebi porque eu não conseguia abrir Mas senão eu tinha bebido Esse aqui também não era sonho de infância Eu trouxe Não era assim Esse não era sonho de infância Mas eu queria ter Eu nunca tive Eu só via na casa dos outros Ai acabou aqui fubá Nossa passou rápido né Gente esse é o vídeo de hoje Então eu gravei de pijama querido Não tô nem Nossa eu tô muito relaxado com vocês né Gravei de pijama Que embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo por vocês Deu uma fuçada bomba Assim como quem não quer nada Traga a gente pro canal Fala pro seu vizinho Vai lá ver os brinquedos Quem sabe você não lembra de alguma coisa Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá do céu Eu adoro olhar os dentes dos seis Eu não sou dentista Mas eu quero ver Tchau fubá Até o próximo vídeo